Fala galera da Vale Presente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Alex Santos e nesse vídeo eu quero te dar 5 dicas valiosas pra você vender todos os dias pelo Instagram. Por que Instagram? Porque o Instagram é uma das plataformas mais utilizadas pelas pessoas. E aonde estão as pessoas, acontecem vendas. E é aí que você tem que focar o seu negócio, a sua loja ou os seus produtos. E se você exercer essas 5 dicas que eu irei te dar, eu tenho certeza que você terá muito sucesso independente do nicho do seu negócio. Independente se você vende roupa, produto eletrônico, produto físico, produto digital. Enfim, qualquer linha de produtos você vai ter muito sucesso aplicando aí essas dicas. Beleza galera? Mas antes disso quero pedir você pra deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações pra você ficar ligado aí em todas as nossas novidades que eu tenho certeza que te ajudará muito no seu dia a dia de empreendedor. Inclusive nós temos uma playlist somente de dicas pra empreendedores. E eu tenho certeza que vai te ajudar muito caso você queira assistir depois. Beleza galera? Vamos lá. A primeira dica pra você vender muito pelo Instagram é humanizar o seu negócio. O que é que é humanizar o seu negócio? É você aparecer, é você mostrar quem você é, é você mostrar o seu rosto. Por quê? Tem aquele ditado que é muito certo. Quem não é visto não é lembrado. Se você só colocar produtos na sua loja, se você só colocar fotos de produtos, fotos de coisas, fotos de objetos, você não criará relacionamento com o seu público. E uma das táticas que mais vendem é o relacionamento. Como você cria relacionamento? Você aparecendo, você tirando uma foto, você fazendo um vídeo, você fazendo uma live, você colocando uma foto sua segurando o seu produto, você utilizando o seu produto, você mostrando que o seu produto é de qualidade. Assim você irá humanizar o seu perfil. O seu perfil não será aquele perfil sem graça que você entra e só vê produto, só vê roupa, só vê produto eletrônico, só vê objetos, só vê carro, só vê moto. As pessoas querem ter relacionamentos e quando você conquistar o relacionamento com o seu cliente, as suas vendas irão aumentar muito exponencialmente. Então, primeira dica para você anotar aí, humanize o seu negócio. Apareça. Ah, mas Alex, eu tenho muita vergonha de aparecer, muita vergonha de fazer live, de fazer vídeo. Trabalhe a sua vergonha, porque o medo é inimigo do sucesso. Quando o medo controla você, você não terá sucesso. Mas a partir do momento que você encarar o seu medo de frente, você resolver a dar as caras, você resolver aparecer, você resolver mostrar quem você é, tudo na sua vida irá crescer, principalmente o seu negócio. Segunda dica que eu quero te dar para você ter muitas vendas, não foque nas vendas. Tenha conteúdo no seu Instagram. O que é conteúdo no Instagram? Vou dar um exemplo. Eu vendo esse vaso de flor aqui. Olha só, vou colocar só uma foto aqui do vaso de flor e vou colocar aqui R$30 esse vaso de flor. Não, eu quero criar um conteúdo com esse vaso de flor. O que é que esse vaso de flor traz para a sua casa? Traz um ambiente mais agradável, traz um ambiente mais leve, traz um ambiente mais cheiroso. Outra dica importante é você conseguir relatos dos seus clientes. Você vendeu esse vaso de flor e isso o seu cliente vai mandar para você. Vale presente, se eu gostei muito do seu produto, coloque o relato do seu cliente no seu Instagram para as pessoas verem que o seu produto realmente é de qualidade. Isso também é uma forma de conteúdo. Outra forma de conteúdo é você mostrar, tirar uma foto de alguém numa sala, num escritório, sei lá onde. Uma pessoa relaxando, sei lá, com o seu produto perra. Ou seja, vai mostrar para os seus clientes que as pessoas são felizes com os seus produtos. Isso tudo é gatilho mental. Então você tem que criar conteúdo no seu Instagram se você quiser vender mais. Você tem que pegar relatos de clientes. Você tem que ter imagens boas para você mostrar que o seu produto faz bem para as pessoas adquirirem. E eu já quero entrar pegando o ganjo na terceira dica para você vender muito no seu Instagram. Coloque qualidade nas suas fotos. Coloque qualidade nos seus produtos. Por quê? Porque fotos sem qualidade não vende. Produtos sem qualidade não vende. Então a partir do momento que você colocar uma foto de qualquer jeito, os seus clientes não serão atraídos. A sua foto não vai chamar atenção. A dica que eu tenho para te dar é coloque cores na sua foto. Coloque vida nos seus produtos. Porque quando o cliente bater o olho ele vai falar, eu quero esse produto para mim. Então recapitulando. Primeira coisa, humanize o seu Instagram. Segunda coisa, tenha conteúdos. Terceira coisa, coloque qualidade nas suas fotos. E essas duas últimas dicas que eu quero dar é principalmente para você que tem poucos seguidores e quer vender muito no Instagram. Essas duas dicas não podem passar desapercebidas quando se trata de vendas no Instagram. A primeira coisa que você tem que ter, se você principalmente tiver poucos seguidores, é parcerias com pessoas influentes. Por que parcerias? Porque a pessoa que eu não consigo alcançar, outras pessoas conseguem alcançar. Então a dica que eu quero te dar é faça parcerias. Vou dar um exemplo. Se a sua venda é física, você vende aí na sua cidade. Procure uma pessoa influente na sua cidade e faça parcerias com ela. Seja por permutas que normalmente acontecem muito. Ou seja, você dá o produto para o seu influenciador e ele faz a propaganda para você. Ou seja, mesmo um pacote que você fechar aí semanal, mensal, enfim. Com o seu influenciador. Porque eu tenho certeza que se você escolher o influenciador certo, para mostrar o produto certo, para as pessoas certas, as suas vendas irão crescer muito. Outra dica para finalizar, a quinta dica para você que tem poucos seguidores e quer crescer no Instagram, quer vender muito no Instagram, é você fazer anúncios pagos. Você sair do tráfego orgânico e entrar no tráfego pago. Qual a diferença? Porque o tráfego pago vai potencializar muito as suas vendas. Vou dar o exemplo disso. Você tem 500 seguidores no Instagram. Quando você faz lá um stories, 50 pessoas veem o seu stories. Se você entrar com o tráfego pago, além dessas 50 pessoas que vê, muito mais pessoas irão ver. Mil, duas mil, três mil, enfim. Depende muito do anúncio que você irá fazer. Mas o tráfego pago vai potencializar o seu negócio. Só que a dica para o tráfego pago é, estude muita segmentação. Por quê? Porque se eu mostrar um vaso de flor para um homem, eu não vou vender nada. Se eu mostrar um vaso de flor para uma criança, eu não vou vender nada. Então quando você for fazer anúncio pago, segmente o seu anúncio para quê? Para mostrar para as pessoas certas. Esse vaso de planta aqui eu tenho que mostrar para quê? Para uma mulher entre 24 a 36 anos que mostre interesse nesse vaso de planta, que goste da natureza, que goste de campo, que goste de verde, enfim. Você tem que aprender a segmentar os seus anúncios pagos. Se você souber segmentar os anúncios pagos, meu amigo, pode ter certeza que as suas vendas irão aumentar muito. Então é isso, galera. Vou recapitular 5 dicas valiosas para você vender todos os dias no Instagram. Anote aí para você não esquecer. Humanize o seu Instagram. Não foque só na venda. Tenha conteúdo. Coloque qualidade nas suas fotos. Tenha parcerias e coloque anúncios pagos para rodar o seu favor. Com essas 5 dicas eu tenho certeza que você vai aumentar muito as suas vendas independente dos produtos que você vende. É isso aí, galera. Quero pedir para você deixar o like nesse vídeo mais uma vez. Se você tiver alguma dúvida ou alguma outra dica que eu não coloquei nesse vídeo, fique à vontade para deixar aí nos comentários que eu tenho certeza que a sua dica também ajudará várias pessoas. Então até o próximo vídeo. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe o seu negócio. E valeu!